Oi, oi oi! O que é que é? Obrigado. 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 Nós queremos que a América, nós temos muitas férias, muitas férias, mas nós estamos iguais, que sejam iguais a Portugal, tal e qual como na França, na Alemanha, na Bélgica, no Luxemburgo, que sejam iguais e que esteja tudo equiparado, tal e qual como é nos outros países da União Europeia. Somos o país onde tem o ordenado mais baixo, onde pagamos mais impostos e... Ó Paulo Neves, onde é que estão os autocargos? Os autocargos estão hoje. O que é isso do filme, hein? Deixa-me tomar aquilo, porque eu não quero trabalhar até os 67 anos. O que é isso do filme? Do filme, o que é o filme? O filme é o filme. O filme é o filme que está fazendo aqui, né? O filme é o filme. O filme é a Serra do filme. O filme é o filme que faz 20 anos. é para quê? muito bem, eu aturei no almofre estava um espetáculo A gente mandou vir meia dose a mais e tudo. Eu comi o... É necessário dinamizar o mercado interno. E aqui, o rendimento das pessoas que têm mais baixos rendimentos, as suas condições são determinantes. E é por isso que nós dizemos que não podemos desarmar na luta pela melhoria das pensões, em particular das mais baixas, e na luta pelo salário mínimo nacional. Nós vamos exigir uma reunião urgente para se discutir o salário mínimo nacional. Se não atualizarem o salário mínimo em 500 euros, é mais um roubo que fazem aos trabalhadores. E nós vamos lutar contra isso. Vamos exigir que estes temas sejam debatidos. Vamos exigir novos caminhos para a obtenção e a utilização dos recursos financeiros. Ir buscar a riqueza onde a riqueza está. E não ir buscar os poucos custões que cada pobre tem para o colocar ainda mais pobre. Camaradas, não abdicaremos de políticas de proteção social solidárias. E em 5 de junho é preciso garantir efetivas alternativas. O povo tem o direito e a responsabilidade de intervir e se pronunciar sobre o que quer para o seu país. Vamos deixar claro que todas as medidas têm de ser debatidas. E esse é outro combate que deixamos aqui um alerta ao Presidente da República. Não haverá decreto. Não haverá medida que nós não façamos discussão e que nós não façamos então dela mobilização e denúncia dos seus conteúdos. Vamos participar no processo eleitoral, reforçando a democracia, lutando por um país mais justo e solidário e outra coisa, camaradas. É preciso eleger um número de deputados suficiente que impeça um golpe de Estado constitucional contra os direitos dos trabalhadores. O que eu diria significa o que eu vou dizer, direi que significa praticamente afirmar que a democracia está em causa. Mas é um facto que existe o perigo concreto dos órgãos de poder, por convicção ou por cedência, às dinâmicas dominantes no plano nacional e no plano europeu, subverterem princípios e direitos constitucionais fundamentais, colocando-se ao lado dos interesses dos acionistas dos grandes grupos financeiros. Apenas, 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 mas eu não falei com ele, mas eu não estou falando, mas não foi possível. Eu acho que não. Apenas de imprensa, não há o sonho de exibir a sua privada. Há também que o tema, que no Estado não está o governo, acho que não, mas eu não falei com ele. Ele me mandou desculpa. Ele me mandou desculpa. O que você está falando? O que você está falando?